Fala Mancha Tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valtariz e vocês estão no canal G Tecnologia. E no vídeo de hoje eu vou te falar quais são as 6 melhores opções de 8GB de RAM para você comprar na Black Friday. E eu vou dizer também qual loja está vendendo com o menor preço e vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para todo mundo conhecido no canal G Tecnologia para que você não precise ficar pesquisando as milhares de lojas por aí, principalmente nessa confusão toda que vai ser a Black Friday. Então, se você não é inscrito, se inscreva agora para ativar os links aí para você, para você não ficar perdendo tempo aí buscando qual loja está com preço mais barato. Eu já fiz isso tudo para você, está aqui na descrição. Eu também quero te falar que quinta-feira, hoje, que esse vídeo está saindo às 7 horas, e eu vou estar aqui às 11 horas da noite fazendo a live da Black Friday. Então, a gente vai virar a noite aí, começar a Black Friday e eu vou mostrar para vocês as melhores promoções que estão acontecendo. Então, já ativa o lembre, clica no link que está na descrição também, o link da live da Black Friday. Vai lá e participa com a gente ao vivo que vai ter muita promoção acontecendo e eu vou estar separando as melhores para vocês aí durante a live. Então, bora lá para o sexto colocado dessa lista. O sexto colocado é o Realme 7. Esse modelo foi lançado pela Realme logo quando eles entraram no mercado no Brasil. E essa versão conta com vários aspectos que chamam bastante atenção, como, por exemplo, sua tela com 90Hz de taxa de visualização, o que para quem ama jogos vai ser excelente. Ele também conta com 8GB de RAM e 128GB de armazenamento. Ele também tem bateria enorme que dura 2 dias longe dos carregadores e consegue ter um carregamento rápido de 0 a 100% com apenas 1 hora. Suas câmeras são boas para compartilhar as fotos e vídeos nas redes sociais. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6,5 polegadas e PSLCD full-atentor de 90Hz, tem um sistema Android 10, 8GB de RAM e 128GB de armazenamento interno e aceita cartão de memória. O processador é um Mário G95 de 12nm de 2,05GHz, tem a GPU Mali G76 MC4, uma pontuação no atrito de 290.582 pontos, uma bateria de 5.000 mAh, uma câmera selfie de 16MP e 4 câmeras traseiras, um de 48, outro de 8 e dois de 2MP. USB é um tipo C. E a loja que está com o melhor preço no mês da Black Friday é a Amazon Brasil. E sua preço está por R$ 1.499,00. E o link está na descrição para todos os vídeos do canal de tecnologia. O quinto colocado é o Realme 8 5G. A Realme é mestre em lançar celulares com 8GB de RAM custo-benefício. E esse aqui ainda é cotado como um dos celulares 5G mais baratos do Brasil. Ele conta com uma tela IPS com 90Hz de taxa de atualização de tela. E somado ao seu processador MediaTek, o Dimensity 700, ele vai ter um processamento absurdo para jogos, o que vai te permitir baixar e jogar qualquer jogo pesado da Play Store. E ainda conta com câmeras boas o suficiente para compartilhar fotos nas redes sociais. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.5 polegadas IPS 4D Plus, tem um sistema Android 11, 8GB de RAM e 128GB de armazenamento interno e acertar cartão de memória. O processador é um Dimensity 700 de 7nm de 2.2GHz, tem a GPU Mali G57 MC2, uma pontuação anota de 367.546 pontos, uma bateria de 5.000 mAh, uma câmera de selfie de 16MP e 3 câmeras traseiras, um de 48 e dois de 2MP. USB é um tipo C. E a loja que é o melhor preço no mês da Black Friday é a Amazon Brasil. Isso é prestar por R$ 1.649,00. O quarto colocado é o Samsung Galaxy M62. O M62 tem muitas qualidades, sendo a mais marcante sua bateria absurda de 7.000 mAh, que vai te dar a liberdade de esquecer o carregador por até 3 dias. E caso ele descarregue, ele conta com um carregamento rápido de 25W. Conta também com uma das melhores câmeras entre os celulares por menos de R$ 2.000,00. E para finalizar, tem também um dos melhores processadores para jogos. Mesmo que seja um Exynos, ele ainda apresenta um desempenho tão bom quanto os top 3 aqui dessa lista. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.7 polegadas, AMOLED, Full HD+, tem um sistema Android 11, 8GB de RAM e 128GB de armazenamento interno e aceita cartão de memória. O processador é um Exynos 9825 de 7nm de 2,73 GHz. Tem a GPU Mali G76 MP12, uma pontuação do AnTuTu de 438.000 pontos, uma bateria de 7.000 mAh, uma câmera de selfie de 32 megapixels e quatro câmeras traseiras. Uma de 64, outra de 12 e duas de 5 megapixels. USB é um tipo C. E a loja que é o melhor preço no mês da Black Friday é a Submarino. E sua preço está por R$ 1.579,00. O link está na descrição para todos os vídeos do canal de tecnologia. O terceiro colocado é o Xiaomi Poco X3 Pro. Essa é uma das versões lançadas pela Xiaomi para competir entre os celulares top de linha em custo-benefício. O que impressiona é que ele tem uma pontuação altíssima no AnTuTu, o que quer dizer que é uma excelente opção para quem quer comprar um celular focado em jogos. Você vai conseguir rodar todos os jogos mobile sem problemas e sem travamentos e ainda com a taxa de atualização de tela de 120 Hz. Fora todo esse processamento, você ainda vai ter muita bateria e quando você for recarregá-lo, ele tem uma recarga rápida de 33 watts que faz de 0 a 100% em apenas uma hora. Feito um design com furo na tela, ele tem uma tela de 6.67 polegadas, IPS LCD, folha de plug de 120 Hz, tem um sistema Android 11, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno e a série de cartão de memória. O processador é um Snapdragon 860 de 7 nanômetros de 18.96 GHz, tem GPU ADN 640, uma pontuação no AnTuTu de 561.303 pontos, uma bateria de 5.160 mAh, uma câmera de selfie de 20 megapixels e 4 câmeras traseiras, um de 48, outro de 8 e 2 de 2 megapixels. USB é um tipo C e a loja que está com o melhor preço no mês da Black Friday é a Amazon Brasil e sua preço está por R$ 1.995,00. O segundo colocado é o Xiaomi Poco X3 GT 5G. Depois que a Realme anunciou o, sei lá, top de linha mais barato do mundo, o Realme GT, a Xiaomi ficou louca e não perdeu tempo e já correu atrás de lançar a sua versão Game Turbo de seus celulares. E no Brasil, conseguimos encontrar hoje em dia a versão Poco X3 GT, que promete ser uma excelente opção para quem ama jogos, pois ele tem uma tela com 120 Hz, com muita memória e um processamento de top de linha. Mas além disso, ele tem um carregamento rápido de 67 watts que vai fazer seu conceito de recarga de celular mudar para sempre. Você nunca mais vai sair de casa com o celular descarregando, porque com poucos minutos ele vai estar próximo a 100% novamente. Ele tem um design com fúrmula na tela, uma tela de 6.6 polegadas, IPS, fogadetores de 120 Hz, tem um sistema operacional Android 11, 8 GB de RAM e 122 GB de armazenamento interno e não aceita cartão de memória. Meu processador é um Dimensity 1100, 5G de 6 nm de 2.6 GB, tem a GPU Mali G7-MC9, uma pontuação menor de 639.148 pontos, uma bateria de 5.000 mAh, uma câmera de selfie de 16 megapixels e 3 câmeras vazeiras, 164, outra de 8 e outra de 2 megapixels. USB é um tipo C, e a loja que tem o melhor preço no mês da Black Friday é a Amazon Brasil, e sua preço está por R$ 2.169,00. O link está na descrição para todos os vídeos do canal G Tecnologia. Então, antes de eu te falar o primeiro colocado dessa lista, o que ganhou a medalha de ouro, eu tenho que falar para você que todos os links desse produto estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para todo mundo que foi inscrito do canal G Tecnologia. E se você comprar por esse link, você vai ajudar o nosso canal a crescer e trazer muito mais conteúdo como esse aqui para você. Eu também quero te dar aí 30 dias para aproveitar todos os benefícios de ser um Amazon Prime. Então, nesse mês, especificamente amanhã, que é a Black Friday, você vai poder aproveitar sendo um membro Prime e comprar produtos da Black Friday exclusivamente para quem for Prime. E aí, você utiliza por 30 dias vários outros benefícios e se gastar mesmo, você só 7,40 por mês depois dos 30 dias. E também quero te convidar a participar lá do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, onde a gente fica trocando ideias sobre tecnologia e eu também mando cupons e promoções especialmente para quem está lá no grupo. Então, clica aqui, os links estão todos na descrição, vai lá e participa. Então, bora para o nosso primeiro colocado dessa lista. O primeiro colocado é o Samsung Galaxy S20 FE. O Galaxy S20 FE é um celular top da Samsung e com essa belezura aqui, você pode ficar tranquilo nas suas jogatinhas. Você vai poder jogar com tudo no máximo e sem se preocupar com travamentos e LEDs durante o jogo, graças ao seu poderosíssimo processador de Snapdragon e sua memória RAM de 8 GB e uma taxa de autorização de tela de 120 Hz. Você vai poder se divertir sem nenhum problema. Suas câmeras também não ficam para trás, as quais vão lhe proporcionar várias fotos com alta qualidade e vídeos ainda melhores para serem compartilhados nas suas redes sociais. E sem contar que com uma tela Super AMOLED, suas fotos vão ficar mais bonitas na tela desse celular. E ainda vai ser uma excelente opção para assistir filmes e séries em alta qualidade. Ele tem um design com furo na tela, na tela de 6,5 polegadas, Super AMOLED, Full HD Plus de 120 Hz, tem um sistema de 10, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno e acertação de memória. O processador é o Snapdragon 865 de 7nm Plus de 2,84 GHz, tem a GPU ADN 650, uma pontuação no truco de 614.677 pontos, uma bateria de 4.500 mAh, uma câmera de selfie de 32 megapixels, 3 câmeras traseiras, uma de 12, outra de 8 e outra de 12 megapixels, USB é um tipo C. E a relógica que está com o melhor preço no meio da Black Friday é a Casas Bahia e sua preço está por R$ 2.470,00. Põe a licença em descrição para os seus filhos do canal G Tecnologia. Então é isso, me siga no Instagram, arroba Guilherme Valtarez, tenha juízo, até o próximo vídeo. Abraços!